O produtor de soja, todo mundo sabe muito bem disso, vem enfrentando preços mais baixos, salvo algumas janelas de negociação que são possíveis e que o produtor precisa aproveitar. Isso ocorre por conta do cenário de oferta e demanda global e também por conta dos custos de produção. O repórter Mauro Andrade conversou com um especialista em mercado da oleaginosa, ele que é da CNA, que explicou um pouco a respeito do que vem acontecendo e qual que é a tendência deste mercado. Acompanhe. Eu estou com André Dobashi, ele é presidente da Comissão de Grãos da CNA e vai falar sobre custos de produção e rentabilidade da soja. André, satisfação? Qual é a sua análise hoje dos custos de produção e rentabilidade da soja? Está meio complicado, né? Olha, está bastante complicado. É um prazer estar aqui com vocês, um evento excelente aqui em Londrina e muito providencial, porque a situação da soja está de uma maneira bastante complicada. A gente assistiu aí, ao longo dos meses de 2024, uma pequena redução nos custos de produção. Então, hoje, se você olhar para o estado do Mato Grosso, por exemplo, que é o principal estado produtor de soja no Brasil, a gente tem uma relação de custo mais interessante do que o ano passado, mas a gente tem duas combinações muito importantes que causam a baixa rentabilidade na soja. A primeira é a produtividade baixa, em função das intempéries climáticas que praticamente o Brasil inteiro sofreu, mas nós no Mato Grosso do Sul, aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente, fomos mais afetados e isso deu uma achatada gigantesca na margem, fez com que a margem bruta ficasse muito próxima da neutralidade e a margem líquida fosse, infelizmente, negativa. Então, hoje, os custos de produção elevados, a rentabilidade muito baixa em função da baixa produtividade e é isso que a gente vai ver hoje, como a rentabilidade é afetada em função da produção. André, nós sabemos também que os estoques, não só os estoques internacionais, eles estão altos. Isso também ajuda a achatar os preços. Exatamente. A gente tinha aí, né, antes, na época da pandemia, a gente teve aí uma redução de estoques, uma demanda muito forte por parte da exportação e, de repente, de repente, na verdade, a gente sabia que isso ia acontecer em uma determinada hora, mas a Argentina, que é um player também importante na produção, agora colocando a sua produção no mercado, o Brasil, com uma pungência sempre importante na produção de grão, sendo o maior produtor exportador no mundo e também a gente não pode deixar os Estados Unidos de fora, que vêm colocando a sua produção e isso fazendo com que os estoques estejam altos, também por uma falta de apetite da exportação. Então, a gente assiste a exportação um pouco mais espreguiçosa, digamos assim. Isso aí. E, para finalizar, a questão estrutural de investimentos, infraestrutura do Brasil, que torna a nossa soja não tão competitiva. Exatamente. Na verdade, não é bem a palavra tão competitiva, porque a falta de armazenamento, a falta de logística, a nossa dificuldade de escoamento de grãos, ela torna a nossa soja ruim para nós, mas muito interessante para quem está nos pagando. Então, ela acaba sendo uma moeda de negociação com outras praças, principalmente com os Estados Unidos, que tem uma capacidade logística e armazenagem muito boa e quando a soja americana acaba sendo desinteressante para o comprador, ele vem para a gente e achata os nossos preços e como a gente tem essa dificuldade de armazenamento e transporte, a gente acaba entregando isso nos transportes. Tá bom, André. Obrigado pelas informações. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que vai ser um dia de bastante trabalho e muita informação aí. Obrigado. Então, eu conversei com o André, que ele é presidente da Comissão de Grãos do CNA e hoje está palestrando aqui em Londrina para um evento técnico organizado pela Associação dos Engenheiros Agrônomos. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Obrigado. 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 Obrigado.